Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre um pouco do meu manejo aqui no que diz a respeito da separação dos casais como que eu faço aqui, onde eu coloco as fêmeas, onde eu coloco o macho e é nesse vídeo que você vai ficar sabendo, beleza? Então você já sabe, você é meu convidado para assistir esse vídeo até o final pega uma xícara de café, puxa a cadeira porque o papo vai ser bom Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, para quem ainda não me conhece eu sou o Valdeci e esse aqui é o canal CF Criadores e Canaises no Brasil sejam todos muito bem-vindos se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a inscrever-se aqui no canal clica também no sininho para ativar as notificações assim todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal você vai ser notificado, beleza? Pessoal, então indo para o nosso assunto de hoje quando nós falamos, pessoal, em separação dos casais o que vem na nossa mente, pessoal, onde nós vamos colocar, beleza? para a gente poder falar sobre o assunto, primeiro é bom a gente entender o seguinte as fêmeas, elas são diferentes dos canados machos ou seja, elas não brigam tanto por território os canados machos já são mais territorialistas se tiver outro macho, ele vai estar brigando, disputando as fêmeas, não o Valdeci, então, quer dizer que pode colocar todas as fêmeas juntas no mesmo lugar? pessoal, olha, até que pode mas você vai ter que prestar atenção num detalhe a fêmea, quando ela está em processo de reprodução vamos supor, você está com um casal que você já tirou 4 ou até mesmo 5 chocadas desse casal e você quer separar, para o que? para evitar um desgaste dessa canalha, beleza? então, pessoal, você vai estar separando mas a canalha, ela está indo em processo de reprodução ou seja, o filhote já está grandinho mas ela já estava querendo iniciar uma nova postura se você pegar esse casal, separar, catar a fêmea e colocar com as outras o que ela vai fazer? ela vai estar arrancando pena das outras fêmeas então, fêmea pode ficar junto? pode, mas se você perceber você vai ter que perceber, viu? se a canária está em processo de reprodução você vai ter que colocar um ninho lá na voadeira e fios de juta para quê? para ela fazer o ninho porque ela está em processo de reprodução na mente dessa canária ela está reproduzindo ainda mesmo estando sem o macho para vocês entenderem é como uma canária quando ela está chocando então, a canária, ela choca 13 dias por quê? o sistema, a natureza, por Deus ali faz com que ela fique 13 dias ali chocando aqueles ovinhos ali, né? até nascer, beleza? o filhote vamos supor que lá para os 7, 8 dias você pega e você vai fazer a ovoscopia e você viu que os ovos estão todos brancos não estão fertilizados, beleza? aí, o que você faz? você tira todos os ovinhos e não sei se você já reparou que se você manter o ninho mesmo sem ovo nenhum a canária, ela vai continuar chocando não é verdade? e na maioria das vezes eu já até ensinei aqui que você tem que tirar o ninho pelo menos 2 dias para a canária entender que a reprodução ali acabou e ela iniciar um novo ciclo de reprodução beleza? então, se você não tirar o ninho ela vai continuar chocando sem ovo nenhum por quê? ela está em processo de reprodução e quando você separa o casal você tem que tomar esse cuidado também por quê? porque a canária ela está em processo de reprodução ela vai tirar a pena das canárias das outras canárias para fazer o ninho e eu vou mostrar isso na prática depois para vocês um vídeo de uma canária minha que eu separei por quê? ela já me deu 17 filhotes né? então, eu não vou desgastar tanto essa canária eu vou separar mesmo que eu tirei poucos filhotes esse ano eu não vou judiar de uma canária só beleza? então, eu vou separar e vou mostrar para vocês o manejo né? que eu fiz aqui e os machos? os canários machos não podem misturar somente os filhotes e até eles terminar a troca de pena que eles começarem a cantar canário com 7, 8 meses aí já vai ser um canário já vai começar a ter característica de um canário adulto ou seja já vai começar a lutar por território então, a gente pode deixar os filhotes juntos até eu costumo deixar até depois da troca de pena depois eu já vou individualizar pelo menos aqueles machos alfas né? aqueles que começam a disputar território ali tá bom? beleza? agora, os canários matrizes né? os machos né? que você reproduziu esses canários não podem misturar de forma alguma porque ele já tem característica marcante de um canário macho um canário alfa né? então o que que eu faço então no meu canaril como eu tenho 12 chocadeiras né? esse ano eu vou reproduzir 12 casais eu deixo os machos em cada chocadeira e misturo as fêmeas tudo só que eu tenho esse cuidado de colocar um ninho e colocar juta pra aquela canária que estiver em reprodução ela que fique lá no ninho ah, mas os ovinhos não vai tá não tem problema tá? é só pra canária não arrancar pena da outra e também canária fica botando ali no fundo da grade ali quebra o ovinho ela experimenta e acaba ali você girando um costume na canária então eu não gosto que o pássaro meu fica botando né? eu separei aquelas canárias que tem a reprodução né? e as vezes elas ficam botando e caem no fundo da gaiola eu não gosto eu gosto de colocar um ninho primeiro pra canária não arrancar pena da outra e segundo ela terminar o processo de reprodução dela assim que ela ver que não tem o canário macho com ela né? ela vai ela vai parar de reproduzir esses ovos vai cessar a reprodução e vai ser show de bola então eu vou pegar o celular agora pra mostrar pra vocês um pouco dos meus canários aqui né? e na prática o que que eu fiz aqui com as fêmeas aquela que ainda está em processo de reprodução beleza? então vou lá pegar o celular na mão pra ficar mais prático pra mostrar pra vocês beleza? pessoal já estando aqui com o celular na mão né? eu tô com esses casais ainda aqui pessoal né? essa canária ela sai agora fora do ninho pra comer né? mas ela está reproduzindo né? então vou tirar a filhote dela ainda aqui pessoal já chocou hoje essa canária de tupete né? lembrando que o filhote não é dela eu fiz um manejo pra liberar o casal beleza? é... aqui eu já separei né? que é o casal verde ficou só esse filhote aí ó né? esse é o pai né? ele tá tratando o filhote aqui ainda está reproduzindo aqui estão os filhotes meio verde vou mostrar pra vocês ó beleza? aqui uns canários vermelhos poucos canários que eu tirei e aqui pessoal está as fêmeas eu vou mostrar pra vocês aqui que está a fêmea desse ano tá? ó olha ali mostrando pra vocês ó eu coloquei fios de juta aqui porque aquela canária verde ela tá em reprodução ainda e ó o ninho que ela está fazendo aí ó pra vocês verem se eu não coloco o fio de juta o que acontece? ela vai arrancar a pena das canárias né? e eu não gosto porque acaba judiano né? então você pode ver que o fio de juta aqui até acabou né? deixa eu tirar aqui tá acabando aqui deixa eu colocar um pedacinho a mais aqui deixa eu pegar aqui que eu já coloco é pra canária beleza? não tem nem um pedacinho que agora depois eu acabo colocando pessoal então vocês entendeu? na hora que separa as fêmeas tem que ver que tem fêmea né? como eu falei ali com que está em reprodução pra você ter esse cuidado então ela vai continuar fazendo ninho vai botar ali e show de bola não vai fazer nada de errado beleza? certinho? hoje tá um dia bonito tava chovendo né? ó a canária reproduzindo também vou tirar alguns filhotes ainda mais esse ano esse é o melhor casal que eu tenho que eu gosto mais assim top esse canário é muito bonitinho é que na filmagem ele fica meio amarelado mas ele é bem bonito bem lindo de cor é um canário bom de tamanho beleza? então pessoal então eu vou ficando por aqui obrigado aí pela atenção de todos vocês tá? se você gostou do vídeo deixa o like tá bom? coloca nos comentários aqui tá? como é que é teu manejo o que que você faz beleza? tá bom? eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir tchau